E aí pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, fiquei um tempinho sem postar vídeo aqui do aquário, desde o último vídeo que eu gravei aqui do aquário. Tive um probleminha com planária. Na verdade, sempre tive esse problema com planária, mas nunca me afetou a ponto de eu ter que tomar alguma ação radical. Mas estava me perturbando ver essas planárias aqui no aquário. Então, como eu estava fazendo os vídeos aqui para o canal, também acaba ficando meio zoado as planárias no meio dos corais. E eu decidi fazer uma limpeza nelas. Então, usei um produto aí que elimina a planária. Só que tive que tirar bastante coral fora do aquário para poder tratar ele num balde, né? Para as planárias não morrerem todas dentro do aquário. Ainda mais que eu não tenho skimmer, né? E elas são tóxicas para o peixe. Quando elas morrem, elas liberam uma toxina. Então, eu resolvi tirar bastante coisa que eu conseguia, né? Os corais que eu consigo remover aqui das rochas, eu tirei. Fiz um tratamento deles um por um. Voltei, colei. Então, eles estavam meio fechados, meio zoados. O aquário estava feio. E eu falei, eu não vou fazer um vídeo mostrando os corais fechados aqui. Não tem nem porquê, né? Então, foi por isso. Eu estava esperando eles voltarem aqui, né? Se recuperar. Eu não perdi. Eu acho que eu perdi uns dois corais, tá? Fazendo isso daí, que eu não lembro agora. Mas eu perdi. Acho que foi um SPS. E... Se eu não me engano, foi um LPS. Agora eu não vou lembrar. Não era nada muito... É... Caro também. Mas eu... Nessa... Né? De fazer essas... Esse tratamento, eu acabei perdendo sim, tá? Nada é 100%, né? Tudo que a gente vai mexer no aquário... É... Por isso que eu falo. É... O certo é não mexer, tá? Evitar o máximo. Fazer o tratamento. Sempre que você comprar um coral. Faz ali o dip do coral. Trata ele antes. Porque depois que você pegou algum tipo de praga. Alguma doença no aquário. É complicado, tá? Sempre vai ter alguma... Alguma perda. É... É evitar, tá? Primeiro de tudo. É evitar. Então, assim... De lá pra cá, pessoal. Aí como eu, né? Fiz essas... Esse tratamento. Fiz algumas mudanças aqui. Já aproveitei e trocar algumas coisas de lugar aqui. É... Aqui tinha... Acho que tinha um coral. Aquele coral ali, ele tava aqui. E tava pegando um espaço muito grande. E os palhacos também tavam batendo nessa poliqueta. Que eu tenho aqui. Esse aqui é um verme, tá? É uma poliqueta. Uma poliqueta vaiana. E os palhacinhos tavam batendo nela. Ela tava aqui no meio. Eu resolvi mudar ela de lugar. Mudei ela ali. Eu tenho uma outra aqui menorzinha também. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas ela tá aqui. E aí eu resolvi mudar de lugar. Acho que eu mudei o torte do lugar também. Acho que ele tava... Não lembro aonde aí. Mas eu mudei ele de lugar. E adicionei alguns coraisinhos diferentes. Que no último vídeo do aquário, acho que não tava. Que... Essa monte por acetosa. Já faz umas semaninhas aí. Já que ela tá aqui. Acho que uma semana e pouquinho que ela tá aqui. Aqui tem um chalice, avatar. Que também coloquei. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa do vídeo passado que não tava. Eu acredito que essa fávia não tava. Essa daqui já tava. Aqui tem essas quatro palitoas que tão no chão aqui. Elas não tavam no vídeo passado. Coloquei agora. É. Eu acho que de novo, pessoal. Vai ser isso daí. Que eu adicionei aqui no aquário. O ledger que tava aqui. Aquele ledger verde que tava aqui. Eu removi ele. Pra fazer o tratamento. E ele tava meio zoado. Algumas partes abriam. Outras não. E tava se repartindo muito. Eu acho que... Por conta da iluminação ser muito baixa. Aqui ele tá bem embaixo. Aqui. Aí eu removi ele. Fiquei só com um pedacinho ali. Em cima. Pra ver se eu faço uma colônia dele de novo. Mas eu vou deixar ele mais pra cima lá. Pegar um pouco mais de luz. É. Eu acho que é isso, pessoal. Do resto não teve muita alteração, tá? Os hammerzinhos. Que eu tava tendo problema aqui com os hammerzinhos. Desde quando eu coloquei eles. Eu tive um problema de KH aqui, né? De reserva. E eles fecharam totalmente. Agora já tão voltando aí. Esse tá mais zoadinho. Mas o gold ele já recuperou bem aqui, ó. Já tá até com um formatinho de hammer de novo. Ó. E o outro ali ele tá abrindo também. Mas não tá 100%. Mas é ter calma, paciência. No aquário marinho nada acontece do dia pra noite. Tudo é demorado aqui. E a gente tentar acelerar só prejudica. Então tem que deixar eles na vontade deles aí. Eu comprei dois peixes novos. Que é essa Yellow Coors. Que ela é um race, né? Ela come planária. Então pra ajudar aí no tratamento. Agora que eu eliminei a maioria das planárias. Eu coloquei ele aí pra ele ajudar a eliminar os ovos, né? Que sobram aí no aquário. Os filhotinhos de planária que vão nascendo. E ela acaba terminando aí com elas. Bom, pode ser que também não coma, tá? Pessoal, isso aqui não é certeza não, né? Dizem que come, mas eu já tive race num outro aquário e não comia não. E também comprei uma antia. Ela vive escondida aqui. Só sai na hora de comer. Vou pausar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu pego a comida ali pra chamar ela. Só um minutinho aí. Olha lá, pessoal. Coloquei a ração. Ela apareceu. É uma antia dispar. Ela tá bem jovem ainda. Então ela não tá com a cor de um adulto, né? Ela parece aquela squamipinis, né? Squamipinis. Eu não sei falar o nome dela. Elas são bem parecidas quando elas são jovens. Mas essa dispar, ela fica mais vermelha. Mais com as nadadeiras mais rosas. Quando cresce. Aí ela se escondeu. Ela tá meio assustada ainda. Porque eu peguei ela essa semana ainda. Então não se adaptou aqui no aquário muito bem. Então ela tá um pouco assustada. Ela sai mais pra comer e tal. E ela fica ali, né? Que ela toca ali. Do meio. Bom, pessoal. O aquário tá indo bem. Não tenho o que falar aqui de problema que eu tive. Tô conseguindo eliminar bastante aquelas algas verdes que estavam dando aqui. Tem um pouco ainda. Mas elas subiam tudo pra cá e tal. Fazendo TPA e removendo aqui elas com a mangueirinha. Tô controlando sem ter que ter alguma ação aí com medicamento, coisa e tal. Que eu, assim, eu evito o máximo esse tipo de estresse aí pro aquário. Como eu falo, é sempre optar, né? Pela estabilidade. Nunca ficar tentando resolver as coisas do dia pra noite, tá? Poderia colocar remédio aqui. Vou acabar com a alga? Vou. Mas remédio, às vezes, causa um desbalanceamento aí nas bactérias que você tem no aquário. Então pode haver problemas futuros aí depois, entendeu? Pode subir fosfato, nitrato e alguma coisa assim. Então eu opto por ter um... Fazer a remoção manual aí. Como eu tenho que fazer TPA, eu já faço a remoção. E não tá me atrapalhando, entendeu? É um pouco de alga que tem aqui. A gente nunca vai ter 100% do aquário livre de alga. É um ecossistema. A alga tá presente até no oceano. Então é difícil, né? A gente eliminar. Mas tem que controlar. Do mais, pessoal, o aquário tá aí. Continua sem skimmer, sem sump. Estamos aqui no filtro hang-on. Filtrinho hang-on. E tá aí, ó. Quem fala que não pode ter um aquário com torch, né? Olha o torch aí, ó. Tá aí. Amanhã, tô indo pra São Paulo. Hoje é sábado. Amanhã, domingo, tô indo pra São Paulo. Vai ter a Reef Day. Quem for aí de São Paulo, quem for da região e quiser aparecer lá na Reef Day. Eu nunca fui, mas o pessoal que já foi fala que é uma feira legal, que vai ter bastante promoção de coral e tudo mais. Então, aproveitar aí, né, pessoal? Vamos lá. E trocar ideias também. Compartilhar a informação lá pro pessoal, né? Conversar. Quem gosta aí do aquarismo é uma boa oportunidade pra conhecer coisa nova, né? E tudo mais aí. Então, amanhã eu vou estar lá. Provavelmente eu faço um vídeo pro canal lá da feira. Depois eu posto aqui também pra vocês. E... Ah, tá. Ah, ó. Tava esquecendo. Tem um coralzinho novo também que eu não mostrei aqui, ó. Que é um plate, ó. Ah, que legal. Esse aqui é legal que dá pra alimentar. Ele tem uma boca bem no meio ali. E quando você alimenta ele, ele abre a boca e engole toda a comida. Legal pro caramba. Enfim. Amanhã tamo na Reef Day. E vou ver se eu compro alguns corais diferentes lá que eu não tenho. Vou tentar encontrar algum torch barato lá pra fazer companhia pra esse aqui. E algumas mudinhas de desolantes pra terminar de fechar aqui o jardinzinho. E vamos que vamos, pessoal. Bom final de semana pra todos aí. Ah, agora eu vou fazer mais frequente os vídeos aqui porque o aquário já estabilizou, já tá tudo certo aqui. E agradeço aí todo mundo que ainda acompanha e ainda, mesmo eu não postando o vídeo, recebi bastante comentário aí. O pessoal perguntando. Eu ajudo geral aí que pergunta as coisas. Se tiver dúvida aí, pode me mandar. Dentro do que eu conseguir, eu vou ajudando. Beleza, pessoal. É isso daí. Eu tô indo almoçar. Tô morrendo de fome. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.